Quando veio a ideia da Escolinha, aí as pessoas ficavam me perguntando Pô, você viu muito o vídeo? Eu falei, cara, eu não vi nada, bro. Eu tava já fazendo ele. Só faltava chegar e botar um terno. Então, quando botou o terno ali, o bigodinho do Aldemar Vigário... Tava pronto. Liga a câmera. E Bruninho, mas eu fazendo também o pai. Aí, porra, fui no Bruno. Bruno, ó, vai ter que pegar leve, que o velho tá meio emocionado, Bruno. Já chorando também? E tinha uma sintonia de um com o outro ali que era impressionante. Chico Anísio trocava com muitos personagens, mas ali na hora dele era quando ele se divertia, de fato, com teu pai. Era muita intimidade, era muita intimidade. Aí as pessoas faziam o seguinte, mais uma história de restaurante aí. Toda vez que a gente tava num restaurante, todas as pessoas que tiveram Chico Anísio passando pela vida iam lá contar uma história pra ele falar na hora na Escolinha. Então falavam, olha, eu tenho história com Chico Anísio, isso e tal, e tal, e tal. E aí o papai mandava na hora, e aí o papai não mandava um caco. Ele mandava um histórico e o Chico falava, filho da puta. Ah, filho da puta, sabe perruça, merda. Entendeu? E se quebrava ele. Aí um dia, nós tamo jantando, aí levanta Ivo Pitangui, né? O maior cirurgião plástico do planeta. Lúcio, eu tenho uma história que você tem que contar lá na Escolinha. Aí o papai manda, 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 manda. Ele, pô, eu fui médico residente lá no Recife, quando tinha 21 anos, eu operei a fimose do Chico Anísio. Ah, para! Presente! Entregou um presente! Entregou um presente! Não, não fala um negócio. Pitangui. Já emocionou. Família emocionada. Pitangui, aí tu me deu um negócio. Todo mundo se abraçando. E a Escolinha já era cinco da tarde, não era aquela Escolinha à noite. Pô, tu falar da fimose do Chico Anísio. E aí, cara... Ele soltou? Aí o papai avisou para o pessoal do roteiro, aí o negócio era sobre o Ivo Pitangui. Meu Deus do céu. Olha só o Ademar Vigário. Quem é o maior cirurgião plástica do mundo? Aí o papai... Pô, é Raimundo Nonato. Ele põe mais Ivo Pitangui. Ivo Pitangui. Ivo Pitangui, ele... Ele tirou o prepúcio do mundinho. Saiu uma família de prepúcio. Porra, cara. É muita intimidade. Caralho, é muita intimidade. Para tu mandar essa cinco da tarde para o Brasil. Lúcio Mauro. Maravilhoso. Viva Lúcio Mauro. Viva Lúcio Mauro.